Toma, rama Toma, rama Toma, rama Ave Maria, tinha que ser de orelha Hoje eu nem te quero mais Pode correr atrás Quem não te quer sou eu Perdeu, tu se fudeu Eu tô descendo pra baixada Só com as universitárias Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Sua amiga me ligou Pediu pra dar uma sentada Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Eu tô descendo pra baixada Só com as universitárias Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Sua amiga me ligou Pediu pra dar uma sentada Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Ave Maria, tinha que ser o Jurema Toma, toma Hoje eu nem te quero mais Pode correr atrás Quem não te quer sou eu E Deus se fudeu Eu tô descendo pra baixada só com as universitárias Toma tapa na cara, toma tapa na cara Sua amiga me ligou, pediu pra dar uma sentada Toma tapa na cara, toma tapa na cara Eu tô descendo pra baixada só com as universitárias Toma tapa na cara, toma tapa na cara Sua amiga me ligou, pediu pra dar uma sentada Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Ave Maria, tinha que ser o Jurema Toma tapa na cara, toma tapa na cara, tomacka sagt a피 zaca no muro por João Toma tapa na cara, toma anti pa contributing Toma tapa na cara, toma agua com as universitárias Toma tapa na cara, tomaは as universitárias Toma tapa na cara,politika no muro por issue Toma tapa na cara, toma oisma no ygi ouro por whatever